Eduardo Barão, de volta agora em alta frequência, para a gente falar um pouco mais sobre um assunto que está chamando muita atenção nos Estados Unidos, que é uma mudança importante na regulamentação migratória no país. Barão, conta mais pra gente como é que está a situação por aí. Boa tarde pra você, bem-vindo. Fala, Roberta. Boa tarde pra você, pro Flumento e pra todo mundo aí no Brasil. Pois é, são milhares de imigrantes que estão neste momento concentrados em vários pontos da fronteira entre México e Estados Unidos. Homens, mulheres, muitas crianças de vários países diferentes, Colômbia, Venezuela, Haiti, República Dominicana e até mesmo do Brasil. Essa multidão espera o fim de uma norma do governo federal para pedir asilo humanitário aqui nos Estados Unidos sem o risco imediato de deportação. Essa lei, editada em 2020 pelo ex-presidente Donald Trump, ficou conhecida como a regra do título 42, que permite, até agora, a expulsão sumária dos estrangeiros que entram no país ilegalmente. Só que esse decreto deixa de valer a partir da meia-noite, no horário local. E o efeito será essa enxurrada de pessoas cruzando a fronteira. A Casa Branca estima que pelo menos 11 mil busquem asilo só no primeiro dia, sem a deportação imediata. A segurança foi ampliada. 25 mil agentes da Guarda Nacional reforçam o patrulhamento na fronteira já há uma semana. Novos abrigos foram abertos em algumas cidades, mas em número irrisório se comparar ao total de pessoas que buscarão refúgio. É uma situação bastante delicada. O próprio presidente Joe Biden admitiu que o cenário na divisa com o México será caótico por um tempo. Bom, a gente vai continuar acompanhando, até porque muito se fala dessa enxurrada, como disse o Barão. Algumas cidades ali na fronteira do Texas já declararam até emergência, tem esse reforço de patrulhamento. Mas uma coisa é certa, né, Barão? As deportações não param com o fim desse título. Elas devem continuar e até o que se diz, até talvez endurecidas aqui pra frente. Mas em outra frente, né, no caso. Não usando esse artigo, obviamente. Exatamente, elas vão continuar. Não haverá um endurecimento específico, porque a história é que mudou agora essa determinação, né? Mas a lei continua sendo a mesma. É que muita gente achou que durante a administração Biden as coisas ficarão mais fáceis. E não, as coisas não mudaram. A lei é a mesma, não foi alterada. E aí o governo americano vai fazer, eventualmente, esse tipo de situação. Vai deportar quem entre por aqui. Agora, quem pede asilo normalmente tem um tempo aqui em território americano. E nesse tempo, ele pode simplesmente sumir no mapa.